Olha só pessoal, trazendo uma novidade para vocês. Pessoal, olha só o design deste short. Eu simplesmente parei. Mais surf pessoal. Três costuras. Olha só. Duas costuras no bolso, três lá na lateral. Duas ali em cima, olha só. Resumindo. Eu não preciso nem dizer que qualidade sobrou aqui. Pessoal, Mais surf é a nossa marca. Estou aqui diretamente do calçadão Miguel Arras no setor verde. Trazendo para vocês essa mercadoria diferenciada. Cadê o telefone? Está aqui o telefone, olha só. 81 Pernambuco, 9 na frente. 89, 72, 75, 14 pessoal. Olha só que lindo aqui. Muito legal. Lembrando, temos várias cores diferenciadas. Temos o verde. Temos o azul piscina. Temos esse cinza aqui que é um charme. E temos esse preto. Umas cores diferenciadas. Lembrando, a gente tem essas outras aqui. O preço é um ótimo. O maior preço é dessa aqui. Continua de 10. 12 reais, pessoal. Esses aqui, diferenciados. Esse é o famoso short de Mauricinho, né mãe? Quanto é esse? 12 reais, querida. 12 reais. Bem quanto mesmo. Bem legal. Olha só que legal. Show de bola. Pessoal, short de Mauricinho aqui. Muito legal. Temos uma quantidade enorme aqui. Só esperando vocês ligarem para a gente, para a gente fazer acontecer. Muito legal. Vamos ver esses biquínis aqui para a criançada. 12 reais apenas. Pessoal, muito legal aqui. 12 reais. Temos essa calça aqui, pessoal. Chegar junto com as calças. Está de quanto mais calça? A calça não? Pessoal, a calça não. É só para dar um enfeito aqui. 10 reais o short, pessoal. Vamos ver o tamanho do short. Vai até quanto? A numeração dele. Até o... O 44, o 45 e o 48 de doce. Do 34 a 44 de 10 reais. De 46 e 48 de doce. Pronto. Essa lenta. Como é que tecido é esse? Se eu não trabalha. Tactel. Isso é do grosso, né? Muito legal. A partir de quantas peças? Pedindo para a entrega, para as discussões. Pessoal, a partir de 20 peças, pessoal. Excursões e transportadoras, tá bom? Então é isso. O telefone nosso, pessoal, está bem aqui. Olha só. Mais surfe, pessoal. Nosso contato. O telefone está bem aqui em cima. 81 Pernambuco, 9 da frente. 89, 72, 75 e 14. Pessoal, olha só o e-mail da turma aqui. É só chegar na turma aqui, tá bom? Os endereços, pessoal. Vocês dão de cara com a gente aqui. E conferir o espaço físico. Tá aqui, ó. Calçador Nicarra, setor verde, rua C. O banco 118, 119. No setor amarelo, pessoal. Lá no Moda Center, rua B. O box lá é o 67. Então está entregue. Olha só que maravilha. Chega junto. Pessoal, lembrando. Ao comprar, eu pedi de estudar através dos contatos para arregar o carinho ao fornecedor. Leve o sininho para quem está começando. Botar seu loja, ganhar seus dias. E é claro, ligar para a gente sempre. Para ver se eu falar em Dubai. Dá se consegue com, tá bom? Eu quero que vocês comprem esse short. Esse short está show de bola aqui. Muito legal.